Fala pessoal, boa tarde a todos. Agora são exatamente uma hora da tarde, mais seis minutinhos. Quero chamar a atenção de vocês para um relatório de 15 dias. Hoje é dia 16, né? Então vamos fazer aí o fechamento da primeira quinzena do mês de abril. Antes de mais nada, quero convidar você que está assistindo esse canal pela primeira vez, clique no botão aí, inscreva-se neste canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like nesse vídeo, que em breve você estará recebendo mais conteúdos do nosso canal. Quero já ir para o segundo detalhe. Olha, estou com o mouse em cima, tá? Não estamos em simulador. Você pode estar pesquisando no Google, tá? Não tem um S aqui, estamos usando a plataforma Trit, não tem um S de simulador. Então trata-se de conta real. Hoje eu já encerrei o meu dia de operações. Comecei a primeira operação por volta de 11,6. Hoje eu adotei uma medida diferenciada pela movimentação que fez o mercado aqui, pessoal. Então eu fui um pouco cauteloso, porém não deixei de operar. Vamos lá para o relatório de performance. Vou clicar aqui, relatório de performance. Olha, operações da primeira quinzena do mês de abril. Olha que bacana. Com muita disciplina, tá? Muita cautela, preservação de patrimônio, controlando a ansiedade. Tá bom, pessoal? Olha, não tomamos nenhum loss ainda nessa primeira quinzena. Lembrando que loss faz parte. O que conta mesmo, pessoal, é o fechamento, tá? No final do mês. Se você fechou aí com lucro, não importa que você teve um loss aqui, tá bom? Então loss não é o fim do mundo. Desde que você gerencie, tá? Os seus loss. E como eu espero bastante, né, eu faço algumas análises aqui, e eu espero muito, né, a definição da minha entrada. Então às vezes acontece isso. Se vocês olharem aí os vídeos anteriores, fevereiro vocês vão ver que eu não tomei loss também, tá? Mas já teve mês, se vocês, né, olhar mais pra trás lá nos meus vídeos, vocês vão ver que tem algumas operaçõeszinhas lá de loss. Mas num contexto, sempre estamos fechando o mês positivo, tá? E eu gosto sempre de mostrar, pessoal, as operações em conta real. Eu uso, e uso bastante o simulador. Principalmente pra abrir o replay de mercado, né? À noite, quando eu quero estudar. E o simulador é muito válido você usar, desde que você gerencie, né? Porque o simulador você usa quanto você quer em reais ali, né, virtualmente falando. Então você não tem uma banca. Sua banca é sem limite. Por isso que muitas pessoas se dão bem no simulador, e quando vem pra conta real, coloca ali 100, 200, 300, 400 reais, e aí não consegue reverter. Por quê? Porque sua banca é limitada. Então eu quero dar uma dica pra vocês aí, vai a primeira dica desse vídeo. Quando vocês forem usar o simulador, definam, né, anotem num papel, quanto que você tem de banca, virtualmente falando. Bom, eu tenho até 400 reais, que seria a sua banca. E aí você começa, tá? Tô dando o exemplo no 400, pessoal. Aí você define. E aí você tem sua banca de acordo com a sua definição. E faz as operações de acordo com as suas definições, tá bom? Então, ó, tá aí pra gente fechar esse vídeo, tá? Mais uma vez o relatório, ó. Quinzenal, porque hoje é dia 16, tá? E aí no final de abril nós vamos voltar com mais um vídeo, pra fazer o relatório mensal. Pessoal, fiquem com Deus. Grande abraço. Vocês que querem saber mais, na descrição desse vídeo, tem o nosso e-mail de contato, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau.